vamos para a treta treta você foi para você, tá? qual a opinião de vocês sobre as microexpressões faciais para detecção de mentiras muitos estão dizendo que é pseudo-science ó, se é pseudo-ciência ou não eu ainda não tirei minhas conclusões mas porque eu sei que tem pesquisas sérias sobre esse assunto mas é possível que o que esteja acontecendo seja o que o Ronaldo Pilate não tá aqui não, achei que ele tava aqui do lado no seu ciência ou pseudo-ciência chama de ciência picareta o que é isso? é quando a partir de alguns estudos preliminares sobre um tema ou alguns estudos que ainda não tem tanto valor de aplicação de conhecimento no mundo são usados para dar credibilidade a uma prática que ainda é muito questionável o que que eu quero dizer com isso? de uma forma mais fácil um estudo encontrou numa amostra X da China que você consumia sei lá óleo de coco é bom os homens que consumiam óleo de coco eram menos calvos vamos supor um cara pega esse estudo da China com uma população bem específica que é um estudo correlacional que cheio de vieses e aí vai começar a vender óleo de coco com a propaganda a gente cura calvície isso é chamado pelo Ronaldo Pilate de ciência picareta é quando você aplica um conhecimento de forma apressada sem ter ainda um embasamento tão bom sem ter ainda estudos que mostram que ele funciona de fato a base é científica mas às vezes a aplicação nem tanto exato então eu não duvido que haja pesquisas científicas de qualidade sobre análise de microexpressões faciais detecção de mentiras essas coisas não duvido que haja boas pesquisas a questão é esses estudos já permitem de forma razoável você oferecer uma forma de você detectar a mentira do outro uma forma confiável até uma coisa eu estava conversando com um cara outro dia que trabalha com isso sabe, Nicolas inclusive ele tem um canal sobre isso esqueci o nome dele poderia ter mencionado mas não me lembro agora não, não lembro o nome dele e ele inclusive é crítico ao metaforando que é o mais famoso e tudo um pouco nessa pegada assim ele fala olha existem sim estudos Daniel tem uma ciência por trás e tal mas às vezes algumas pessoas se precipitam e começam a oferecer uns cursos a ganhar uma grana de uma forma meio apressada será que tem toda essa fundamentação não estou aqui fazendo uma acusação estou aqui falando que é a percepção que eu tenho sobre o assunto hoje beleza mas estou aberto também para mudar de ideia tanto que esse cara me mandou dois acadêmicos dois pesquisadores que trabalham com isso para eu bater um papo para ver se eles têm interesse e se eles têm uma bagagem boa para ter uma discussão acadêmica sobre isso porque eu não quero também chamar ao meu canal alguém que não seja pesquisador porque alguém que não tenha um contato razoável com a literatura científica porque eu quero saber de alguém que tem um contato com esses estudos para ter uma análise razoável disso aí porque um exemplo Nicolas de uma coisa que eu conversei com esse cara a relação entre religiosidade e saúde mental existe pessoas mais religiosas tendem a ter melhor saúde mental mas essa relação é muito fraca a ponto de não justificar você sair por aí prescrevendo para as pessoas voltarem à igreja ou praticarem mais religião oração o efeito é muito pequeno é como se fosse assim eu uso a metáfora da vaquinha você precisa de sei lá cem reais para comprar uma webcam e aí você vai lá faz a vaquinha e faz divulgação você consegue oitenta reais dos seus familiares dez reais dos seus amigos quanto que eu falei? oitenta dez noventa nove reais dos seus vizinhos e um real você consegue de alguém da igreja que você participa esse um real seria um por cento do valor que você precisava alguns estudos mostram que a força da associação entre religiosidade e depressão é de um por cento noventa e nove por cento do que está por trás do quanto a gente tem digamos assim sintomas depressivos não tem nada a ver com fé com religião noventa e nove por cento é só um porcentinho então será que esses estudos que podem detectar o cara falou de um estudo que pela conversa que um cara teve com a esposa dele uma discussão eles conseguiam prever se eles iam se separar em cinco anos e aí eles conseguiram com uma margem estatística estatisticamente válida essa previsão mas será que qual é a probabilidade de acerto sabe? porque se for de cinquenta e cinco por cento um pouquinho acima da sorte será que vale entende o que eu quero dizer? você tem que saber se existe um valor de aplicação daquele dado não entendo mas acho que você extrapolou o tema ó minha opinião micro expressões faciais para detecção de mentira é pseudosciência? sim micro expressão e detecção de mentira você por expressões faciais não vou nem separar micro expressão de expressão porque a expressão é uma micro expressão é uma expressão rápida a micro expressão não é uma uma unidade metafísica paralela não uma micro expressão é uma expressão facial rápida só isso a pergunta é aqui você detectar mentira com expressão facial e pseudosciência? sim ponto ou seja pelo que a gente sabe até agora não dá pra você fazer isso com o mínimo de confiabilidade né? não com expressão facial o que se o que se discute e eu tendo a achar que isso é bem embasado é que haja uma relação entre as suas emoções emoções não sentimentos com o seu display facial tá tá você consegue? tá ok eu acho que que tende a haver uma relação mesmo então é um tipo de dado que eu também sou mais aberto sim eu tendo a achar que sim e tendo a achar que isso que boa parte disso é inato sabe o que? como propõe o Ekman boa parte disso é inato tá e com base nisso você teria como verificar algumas emoções agora como você qual seria a aplicação da disso daí pra detectar mentira seria assim você pergunta a comida tá boa eu falo que tá mas todo meu display facial o tempo todo é de que não de que eu não tô gostando né é nesse sentido não que haveria expressões músculos específicos pra mentira ah sim tipo uma incongruência né você tá falando que sim mas sua expressão tá dizendo que você não tá muito é ou eu falo nossa adorei mas você tá com um display facial uma expressão de raiva nós já fazemos isso no dia a dia você nunca deu um presente pra alguém que a pessoa falou adorou e a pessoa fez cara de merda mas sabe o que é o problema sabe o que é o problema você pode tá sei lá com algum display facial aí né uma expressão não tão positiva assim mas o que garante que foi sobre aquela pergunta nada garante e não sobre alguma outra coisa você se lembrou de alguma outra coisa nada garante você não gosta de pessoas por exemplo quando eu tô impaciente às vezes eu não gosto de pessoas que ficam fazendo perguntas ok às vezes nada garante justamente justamente por isso expressões faciais em qualquer protocolo de investigação detecção de mentira que são usados sim aí o quão válidos eles são eu não sei mas vão ser apenas um ponto pra ser usado não existe detecção de mentira por expressão facial existe detecção de mentira por uma série de conjuntos contexto pitch vocal e acima de tudo a aplicação disso daí é feita por um profissional que vai usar isso daí como norte então os investigadores aprendem uma série de técnicas pra ver conduzir a conversa olha quando eu falo sobre esse assunto ele fica desconfortável então podemos ir pressionando aqui pra ver se se ele chega mas ainda assim ainda que esses protocolos não tenham validade ou não tenham lá sua eficácia eu sei que algumas coisas tem tem o cbca por exemplo se não estou enganado que é um protocolo de texto que não tem nada a ver que mostrou muito eficiente pra separar testemunhos confiáveis de crianças vítimas de abusos e testemunhos que foram inventados parece que tem uma margem boa de acerto ainda assim isso nada tem a ver com microexpressões microexpressões não foram não foram estudadas pra detectar mentira foram feitas pra tentar analisar estados emocionais e tem pesquisa sai agora uma pesquisa se eu não me engano parece muito séria da USP que inclusive gatos e cachorros identificam seu estado emocional por expressões e mudam seu comportamento saiu uma de expressões faciais em fetos e tem uma que o biólogo Henrique compartilhou tudo que eu conversei na sua casa crianças já nascem com medo de cobras e aranhas e eles identificam esse medo através do dilatar da pupila da criança que doido então assim existem reações neurofisiológicas associadas a a sua estado emocional o que me preocupa nessa onda de caças bruxas que foi feita com as minhas expressões é que parece que jogaram o bebê junto com a água suja na banheira me passou essa sensação eu tô longe de ser um especialista eu ter fechado eu também mas me pareceu uma caça às bruxas assim que qualquer coisa que você fale sobre linguagem corporal ou expressão facial eu cheguei a ouvir não existem provas que a sua emoção que a sua face mostra as suas emoções acabou o teatro não existem mais atores você pode colocar um manequim que dá na mesma porque você tem quероfe do que que dá pra ver uma isla intonia para o primer cenário segurar e aí e aí muito só